Olá, amigos! Eu sou a Dey do site euamotricô.com.br e hoje a gente vai tricotar mais uma receita juntos. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar como fazer um babador que você pode colocar no seu enxoval de bebê, doar, presentear amigos. É uma peça muito fácil de tecer. Se você é iniciante, é só continuar assistindo o vídeo. Para essa peça, eu vou utilizar um novelo de molê na cor 3951 e agulhas de 5 milímetros. Vou usar a circular nesse vídeo por uma questão apenas de gravação, mas você pode usar a circular reta tradicional. Eu começo colocando 27 pontos na agulha pelo método tradicional ponta longa, que tem vídeo aula aqui no nosso canal. Se você quiser assistir, é só deixar um comentário que eu mando o link pra você. Eu tô, então, aqui terminando a montagem dos 27 pontos e a gente está pronto pra começar a primeira carreira. A gente vai começar fazendo um ponto em meia, seguido de um aumento no mesmo ponto. A gente vai fazer um ponto em meia, sem tirar da agulha, a gente faz um tricô neste mesmo ponto. E assim, a gente colocou um aumento na nossa carreira. O restante dos pontos é em meia até chegar no final. Eu queria lembrar você que a primeira carreira vai ser idêntica à segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava e nona. Cada carreira vai servir pra aumentar um ponto no nosso trabalho. Se você tem dificuldade com esse aumento, você pode colocar uma laçada, se desejar, ou comentar que eu mando o link pra você da videoaula desse aumento no mesmo ponto. Estou chegando no final da carreira. E aqui está. Continuarei tecendo e o resultado é este aqui. Nós ficamos com um total de 37 pontos e esse é o formato do nosso trabalho. Na décima carreira, a gente vai começar fazendo cinco pontos em meia. Esses pontos são de borda. E depois, a gente vai fazer tricô. Então, trazemos o fio para frente e vamos tecer tricô até chegar nos cinco últimos pontos da carreira. A carreira 10 e a carreira 12 são idênticas. Então, eu tô aqui acelerando apenas os pontos em tricô, porque são muitos. Mas é só pra você entender que eu estou fazendo ponto tricô até chegar nos cinco últimos pontos da carreira. Aproveita pra deixar um like nesse vídeo, um comentário e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito o meu trabalho. Quando você chegar nos últimos cinco pontos, você vai fazer cinco pontos em meia. E desta forma, terminamos a décima carreira, que como eu disse, é idêntica à carreira número 12. Na carreira de número 11, nós vamos fazer todos os pontos em meia. E desta forma, estamos fazendo a parte central do nosso babadô. E assim, você vai agora repetir as carreiras 11 e 12. Lembrando que a 12 eu acabei de mostrar, porque é igual a décima. Ao fazer as carreiras 11 e 12 repetidamente, o seu trabalho vai crescer na altura. Eu vou mostrar agora pra você como que vai ficar. É uma sugestão que a sua peça tenha nesta parte 19 centímetros. Mas, claro, você pode tecer o tamanho que você desejar. Vou mostrar aqui o final, então, da décima primeira carreira. Viram só? É apenas tecer ponto meia. E depois, você continua repetindo a 11 e a 12, a 11 e a 12. Parando depois de uma carreira pelo direito, pelo avesso, me desculpem. Então, aqui está. Eu parei depois de uma décima segunda carreira. Vou mostrar pra você como eu faço a medida da altura. É a medida total, tá bom, gente? Tem que ter ali aproximadamente 19 centímetros. Eu fiz pra isso aproximadamente 36 carreiras nesta parte central do trabalho. Agora, a gente vai fechar a moldura do nosso quadradinho. Pra isso, nós vamos fazer seis carreiras em ponto meia. Basta tecer do primeiro até o último ponto meia. Se você gosta do meu trabalho, não deixa a gente de apoiar. É muito fácil deixando um comentário, um like ou conhecendo o meu site pra assinantes, que é o Jardim de Novelos. O endereço é euamotricô.com.br barra jardim. Lá tem receitas exclusivas pros assinantes. São mais de 30 receitas com vídeo-aula com muito carinho pra vocês. Aqui está o resultado depois que a gente termina as seis carreiras em ponto meia. Agora, nós vamos dividir o trabalho em 11 pontos, 15 centrais e 11 pontos finais. Pra as alças. Eu vou colocar marcadores, mas eles não são obrigatórios. Eu vou começar fazendo 11 meias nos primeiros 11 pontos da carreira. Como eu coloquei marcador, eu não vou preocupar de ficar contando os pontos. Mas, se você não tiver marcador, é só tecer 11 pontos em meia. E quando você chegar no final destes 11 pontos, você vai arrematar os 15 pontos centrais. Pra isso, eu vou fazer o arremate em meia. Eu vou tecer dois pontos em meia, passar o primeiro sobre o segundo e repetir. Meia, passando o primeiro sobre o segundo. Meia, passando o primeiro sobre o segundo. E assim, eu vou continuar. Como eu já marquei o próximo fim, eu não preciso contar 15 pontos centrais. Eu vou tecer até chegar no meu segundo marcador, que separou os pontos centrais dos 11 pontos finais da carreira. Você pode usar outro arremate, se desejar. E se você quiser aprender este arremate em ponto meia, é só comentar que eu mando também a videoaula pra você. Todas as técnicas que eu utilizo estão na receita escrita e também aqui no nosso canal no YouTube. Quando eu termino o último ponto, retiro o marcador e faço mais uma diminuição em meia. Agora, a gente continua em meia, porque aqui eu já tenho os 11 pontos. Este é o quarto, este é o quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo e décimo primeiro. Pelo lado do avesso, a gente vai iniciar agora as alças. Fazendo a carreira número 49, que é toda em ponto meia. E a gente vai fazer ela apenas nesses 11 primeiros pontos. A segunda alça, a gente vai fazer posteriormente. Então, eu faço na carreira 49, todos os pontos em meia e giro o meu trabalho. Na carreira 50, eu vou fazer um ponto em meia, seguido de dois pontos juntos em meia. Que se ficarem folgadinhos, você pode puxar um pouco o fio. Agora, a gente vai fazer meia até chegar nos três últimos pontos. E quando chegar neles, você vai repetir novamente, dois pontos juntos em meia e um ponto em meia. E agora, dos 11 pontos, nós passamos para nove. Na carreira 51, nós vamos girar o trabalho e fazer todos os pontos em meia novamente. Nós estamos aqui, diminuindo os pontos para as alças. Quando terminar a carreira 51, você gira o trabalho novamente. E na carreira 52, faremos meia, dois pontos juntos em meia novamente. Meia até chegar nos três últimos pontos da carreira. Dois pontos juntos em meia e um meia. Giramos o trabalho e na carreira número 53, todos os pontos serão em meia. Temos aqui sete pontos nas agulhas. Agora, pela última vez, faremos a diminuição. Na carreira 54, iniciamos com um meia, seguido de dois pontos juntos em meia. Meia até chegar nos três últimos pontos. Que aqui, ó, tô desmanchando, cheguei aqui. Faço dois juntos em meia e um ponto em meia. Terminei. E daqui em diante, nós vamos girar o trabalho e fazer apenas cordões em meia. Basta fazer uma carreira em meia, girar, uma carreira em meia, girar, e assim por diante. Até que a nossa alça tenha aproximadamente 18 centímetros. Você pode fazer uma alça maior para o seu babador, mas é necessário ter no mínimo 18 centímetros de comprimento. Eu vou acelerar o vídeo e mostrar pra você como fazer a medida da sua alça. Aqui está ela, pelo lado do direito, numa superfície plana. Nós vamos fazer a medida. Com a fita métrica, eu vou colocar aqui. E eu tenho os 18 centímetros prontos. Se você quiser fazer a contagem não pelos centímetros, mas pelos cordões que eu teci, todos os cordões até chegar nesta parte do trabalho de meia, eu fiz 24 cordões. Você também pode pausar o vídeo, se desejar, e contar os cordões pra tecer da mesma forma que eu. E agora, a gente vai finalizar a alça. Pra isso, a gente vai, pelo lado do direito, fazer mais uma carreira em ponto meia. Pra que a gente possa girar o trabalho pelo lado do avesso. Eu farei o arremate da minha alça pelo avesso. Então, aqui está a minha carreira em ponto meia. Giro o trabalho. E pelo lado do avesso, eu vou fazer o arremate com ponto tricô. Mas você pode fazer o arremate que desejar. Se você quiser a videoaula do arremate em ponto tricô, também temos disponível aqui no nosso site e no nosso canal. Quando você terminar o último ponto, você vai pegar uma tesoura e vai cortar, deixando aproximadamente 15 cm de fio. Eu gosto sempre de travar o meu trabalho, trazendo a pontinha desse fio pra dentro dessa laçadinha que a gente deu. Assim, o meu trabalho não vai desmanchar. Pronto. Agora, o que você precisa fazer é repetir todo este processo novamente para a segunda alça do seu babador. Então, aqui a gente reintroduz os pontos na agulha, estamos pelo lado do avesso. E vamos novamente tecer todas as carreiras pra formar a segunda alça. E quando você terminar, basta você, com uma agulha de tapeçaria, fazer o arremate de todos os pontinhos, escondendo todas as pontas de fio pelo lado do avesso. E você pode decorar a sua peça como você quiser. Eu vou mostrar aqui a peça finalizada. Se você ficou com alguma dúvida ou deseja a receita escrita deste projeto, basta acessar o nosso site www.euamotricô.com.br Tô deixando aqui os meus contatos. A versão para canhotos e destros você também encontra em nosso site. Eu agradeço muito a sua atenção até aqui. Comente, curta, compartilhe e a gente se vê num próximo vídeo. Não esqueça, se compartilhar este trabalho nas redes sociais, marque a gente pra que a gente possa ver também o seu trabalho. Eu fico por aqui, um beijo gigantesco e até o próximo tutorial. Um abraço! Um abraço! Amém.